E aí rapaziada, beleza? Aqui tá falando com você e dá pro KerkMek, o vídeo que me ajuda no canal. E lembrando, quem não está se inscrevendo, like me ajuda muito. Quem puder me apoiar na loja de dígitos do jogo, a KerkMek tem um dos que o jogo também irá me ajudar muito. Eu tenho um vídeo novo que eu recomendo bastante pra vocês. O episódio de essa série da série, vejam se comprar com a skin do John Wick. John Wick com todas as minhas danças. Melhores combos com todas as skins do Passe 9. E top 5 melhores combos. Todos esses vídeos estão na playlist, vejam se comprar e seleções especiais de vídeos. Espero que vocês gostem. E aqui temos o John Wick. Marreta simples. Beleza. A da Ilha do Fogo. Dragonreta de Fogo. Beleza. Temos aqui uma skin que eu amo. Muita personalidade eu não gosto, mas eu gosto muito. Que é o Marino. Muito bonita ela, por sinal, na minha opinião. Temos a skin aqui, Trajetória. Beleza. Temos aqui o Envaloramento Rebite. Beleza. Temos aqui o Assassino, que é do John Wick. Temos aqui o Tô de Olho do John Wick. Então é a prova de balas do John Wick. Beleza. E aí, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Valeu aí, falou. Fui. T jabaliz, letra osites. Tch, sobrou. Tch. 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 A CIDADE NO BRASIL